E aí galera do YouTube, Facebook, beleza? Marcelo Fox, Ivana, vamos apresentar aqui ó Kazé, Moreno, tá faltando um tigrito Léo, Gé, bora Vamos tentar tocar flor aí, vai lá Não achei outra flor Sua beleza e a dor Dizem você pra mim Deus tem a terra e o céu Tem você e o seu mel E vem só pra te amar Sou o seu bom de ti Te esperando aqui Vou pra te ver Não vou ser o negador Te esperando aqui Você vai amar Não vou ser o negador Te esperando aqui Você vai amar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O meu perfume de amor O meu perfume de ruim Eu não achei outra flor Sua beleza e a dor Dizem você pra mim Deus tem a terra e o céu Tem você e o seu mel E me fez só pra te amar Eu sou o seu bom de ti Te esperando aqui Vou pra te ver Meu coração é rei da dor Me elevado de amor Você vai amar Meu coração é rei da dor Você vai amar Meu coração é rei da dor Você vai amar Réi! Que musiquinha!